Ah, então, lembra quando eu falei que eu fiquei preso e não pude voltar pra casa? Então, não deu pra voltar pra casa. Não deu pra voltar pra casa. Daí, eu tive que dormir num hotel. Tava com, é, em torno de 60 reais. E com 60 reais eu consegui dormir no hotel, comer, e ainda, é, na verdade, deu pra comer dois lanches. Pelo menos não passei fome. Eu gravei tudo, sabe? Eu gravei, eu ia montar, eu tinha editado um vídeo ontem, tava quase terminando de finalizar ele pra renderizar. De repente, sabe o que aconteceu? Aconteceu o notebook, ele travou. Tinha travado uns dias antes, mas eu pensei que era por causa que algum problema de espaço no HD, ou tava processando. Como o computador já não é muito novo, então ele não tava aguentando muito, né? Só que aí ele parou de vez. Aí deu aquela tela azul, com um monte de letrinha. Aí, véi, fodeu, mano. E eu espero que eu não tenha perdido nenhum dos vídeos e nenhum dos arquivos. Porque eu tô levando ele pra arrumar, agora, neste exato momento. Pra ver se dá pra recuperar, pelo menos, o HD, né? E eu vou tentar ver se vai dar pra salvar os arquivos pra fazer um backup. Porque se eu perder, eu perdi um vídeo. Não, eu perdi vários, né? Na verdade. Eu ia upar ontem um vídeo, mas... A porra do computador deu pau. E como deu pau, eu já vou tentar ver se eu compro outro, né? Porque esse já... Eu acho que ele tá precisando se aposentar. Ele já foi muito útil pra mim. Com ele, eu gravei todos os meus vídeos que eu tenho. Desde quando comecei com essa... E é justamente por isso que a imagem tá uma merda. Que mina gata, velho. Muito linda, velho. Ah, é isso. Deixa pra lá isso. Enfim, foi isso que aconteceu. Uma bosta, né? É uma pena. É uma pena. Ah, e o Paul Walker morreu, né? O Baia, do Velozes. Meus pésamos. É foda, né? Morrem umas pessoas que nunca morreram. Mas é foda. São aquelas pessoas que morrem que você... Acha que não vai morrer assim do nada, né? Você não espera, não imagina. Na verdade, nenhuma morte a gente não espera, né? Mas... É uma morte muito, assim... Foi trágico, né? Não era pra ter acontecido. Enfim, eu vou desligar. Foi isso que aconteceu. Uma bosta. Falou.